Hello amiga, como é que você tá? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te contar qual é o melhor momento para criar um site aí para a sua loja. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ingrid Amancio, eu sou especialista em lojas virtuais e aqui no canal eu te conto tudo o que você precisa saber para iniciar a sua loja ou caso você já tenha uma loja, desenvolver e vender mais. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero te lembrar que a gente tá rumo aos 50 mil inscritos. Essa é uma conquista nossa, eu tô muito feliz, então se você chegou aqui agora e ainda não é inscrita, aproveita para se inscrever, já curte esse vídeo e compartilha o canal com quem você sabe que precisa desse tipo de conteúdo. Agora, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Eu vou falar de três situações diferentes que sempre causam dúvidas em vocês e são a maioria das perguntas que eu recebo. A primeira é, Ingrid, eu vou começar a loja agora, eu tô me preparando para iniciar a loja. Eu já começo com o site? Eu já preciso inaugurar a loja tendo um site? A segunda é, Ingrid, eu já comecei a loja, eu já tô vendendo através do Instagram e do WhatsApp. É um bom momento para eu fazer o site? E a terceira é, Ingrid, eu já tenho uma loja física, eu já vendo aqui na minha loja física, eu sou sacoleira, já faz muito tempo. Qual que é o melhor momento para eu fazer esse site? Eu já posso fazer agora? Eu espero mais um pouco? Esse último grupo tem até dúvida sobre se precisa ou não ter um site. E miga, se você me acompanha, quem já me acompanha aqui, tá cansada de ouvir que ter um site é imprescindível. Você precisa sim ter um site. E em relação à dúvida sobre o tempo, sobre quando fazer esse site, é o que a gente vai falar agora. Eu separei aqui cinco perguntas que sempre me aparecem e eu vou te contar quais são elas para ver com qual você mais se identifica aí. A primeira é, Ingrid, tem um tempo certo para eu fazer esse site? Eu tenho que fazer ele assim, depois de dois meses, depois de um mês, uma semana depois? Tem um tempo certo? A segunda é, eu já faço no início, eu já faço esse site para o lançamento da loja? A terceira, eu espero um número X de meses? Eu espero ali uns três meses, seis meses, um ano? Tem um tempo certo, um período certo em relação a meses para eu fazer o site da loja? A quarta, eu espero ter um faturamento X? Eu espero ali quando eu vender 5 mil, 10 mil, 20 mil, tem um faturamento específico que me obriga, me orienta a fazer um site? E a quinta é, eu espero fazer uma quantidade X de vendas no mês? Tem uma quantidade média de vendas que eu tenho, né, que tá fazendo todos os meses ali com constância antes de criar um site? Essas são as cinco perguntas que eu mais recebo. Ingrid, quando eu faço esse bendito desse site da loja? E pra gente começar, eu quero que você pense comigo, tá? Vamos pensar aqui, vamos raciocinar juntas. Suponhamos que vai abrir uma loja física aí na sua cidade. Não necessariamente você que vai abrir, vai abrir uma loja aí na sua cidade, uma loja física. Você acha mais inteligente, né, mais profissional? Você acha o correto, a dona ali dessa loja, já montar a vitrine da loja, já no lançamento, na inauguração da loja, no início da loja mesmo? E quando as pessoas começarem a passá-la na rua, nesse início de loja, elas já vão ver a vitrine ali prontinha, né? E já vão sentir desejo de comprar os produtos daquela loja? Você acharia mais inteligente se essa dona pensasse, não, eu só vou montar a vitrine da loja quando eu tiver um mês de loja, quando eu tiver três meses, seis meses, um ano de loja. Aí eu monto a vitrine. Com certeza, você chegou à mesma resposta que eu, que é, essa lojista, né, a dona da loja, deveria fazer a vitrine já no lançamento, já na inauguração ali da loja física dela. E quando a gente vai pra online, isso não é diferente. A loja física, ela tem a vitrine, que é ali onde ela vai gerar desejo, onde ela vai chamar a atenção do público pros produtos dela. E quando a gente vem pra loja online, a vitrine que a gente tem no online é o nosso site. Então, se a loja física tem ali uma vitrine física pra expor os produtos dela e chamar a atenção dos clientes e potenciais clientes, a loja online tem um site, que é a nossa vitrine aqui na internet. E aí, pode surgir a seguinte dúvida, mas Ingrid, o Instagram já não é uma vitrine? O feed do Instagram não é uma forma de vitrine? Amiga, as redes sociais, elas são sempre perecíveis, não sei se a palavra é essa, mas elas são sempre muito inconstantes. Lembra quando teve o Orkut e era a febre do momento? Aí todo mundo tinha Orkut, todo mundo só queria saber de Orkut. Aí depois veio o Facebook e o Facebook era o auge, tava todo mundo lá no Facebook. Agora é o Instagram, mas o Instagram, ele pode ter o mesmo destino, ele pode acabar amanhã, ele pode acabar hoje. Lembra em 2021, todo mundo lembra disso, no final de 2021, outubro, se não me engano, outubro ou novembro, que teve aquele episódio que o Instagram, ele ficou fora do ar por um dia inteiro. Isso pode acontecer, ele pode ficar fora do ar por um dia, por uma semana, por um mês, ele pode acabar. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Por isso que é tão importante aquela frase de não construir o seu castelo, não construir a sua casa no terreno dos outros. Porque imagina só, se você tem uma loja lá no Instagram, você depende do Instagram pra vender, o Instagram é a sua vitrine e a sua fonte ali de vendas, né? Se o Instagram fica fora do ar um dia, você perde um dia de vendas. Se ele fica fora do ar uma semana, um mês, você vai perder esse tempo todo de vendas. E se ele acaba, sua loja acaba junto com ele. Por isso que é muito importante que a sua loja exista além do Instagram. Eu sempre falo que ter um perfil no Instagram não é ter uma loja online, tá? Ah Ingrid, mas eu tenho um Instagram, TikTok, eu vendo no WhatsApp. Amiga, rede social não é loja online. Você precisa ter um espaço seu. E é por isso que a gente tem, né? Que a gente investe em ter um site pra loja. As redes sociais, elas servem pra gerar alcance, atrair tráfego ali pra loja, né? Atrair potenciais clientes, gerar desejo, mostrar o nosso produto, criar relacionamento, conexão. Mas o site é o que vai transformar a sua loja em uma loja de verdade, tá? O site é o que vai fazer da sua loja uma loja. Se não, do contrário, você é só mais um perfil de lojinha ali no digital. E não é isso que a gente quer. Então, a partir do momento que você toma consciência disso, você precisa ter um site. E as dúvidas que mais surgem quando eu falo isso são Ingrid, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sou técnica de TI, eu não entendo de informática. Eu vou precisar investir ali em um programador pra fazer isso, pagar 3, 4 mil reais? Vou precisar estudar informática? Vou precisar aprender programação? É muito caro, uma coisa absurda? Miga, não. Nada disso, tá? O melhor é que você não precisa de nada disso e que não é esse bicho de sete cabeças que no início a gente pensa que é. Lá em 2018, quando eu fui fazer o site da Borrô, né? Quando eu iniciei a loja ali e queria levar tudo a sério, queria fazer tudo certinho. Quando eu vi algum vídeo e a pessoa falava, você precisa ter um site? Eu surtava. E aí eu comecei a pesquisar quem fazia um site. E lá naquela época, os caras falavam isso pra mim. Ah, 3 mil reais. 2 mil e pouco. E eu pensava, gente, eu tô começando agora. De onde que eu vou tirar esse dinheiro? Mas, amiga, é porque eu não sabia o que eu compartilho com você aqui hoje. Então, eu já tô te contando que você não precisa de nada, 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 absolutamente nada disso. Todos os meus sites de venda, eles são feitos lá na Nuvem Shop. O site da Borrô, o site do meu e-commerce de agora, tá tudo na Nuvem Shop. Se você não viu ainda esse e-commerce novo, é o e-commerce de prestação de serviços pra lojistas. O site tá lindíssimo, vou deixar passando aqui do lado e eu te convido a ver. E por a Nuvem Shop, se é a única plataforma que eu uso, né? A plataforma que eu mesma uso desde o início, é a única plataforma que eu também indico pra você fazer o seu site. Todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, todos os tutoriais, são voltados pra criação do seu site na Nuvem Shop. Mostrando passo a passo lá dentro. E, antes de você ir fazer o seu cadastro inicial, o seu site, duas coisas importantíssimas que você precisa saber. Presta muita atenção aqui agora. Eu tenho um link de parceira da Nuvem que vai te dar benefícios exclusivos, tá? É um link especial que eu tenho com a Nuvem pra oferecer benefícios exclusivos pra você que acompanha o meu canal. Mas, esse link, ele só serve pra quando você vai se cadastrar lá na Nuvem Shop. Então, se você já criou sua conta, depois não dá pra usar o cupom, nem link, nem nada. Lembra de clicar no link, ele vai ficar aqui na descrição. Lembra de clicar nesse link pra fazer o seu cadastro na Nuvem Shop. Essa é a primeira coisa, não vale depois. Só na hora do cadastro mesmo, tá? E a segunda coisa importantíssima é, pra te ajudar ainda mais a fazer o seu site, pra você não ficar perdida aí, eu gravei uma aula gratuita mostrando todo o passo a passo. Ela tá aqui no YouTube mesmo, tá? Vou deixar aqui do lado pra você a capa do vídeo e na descrição eu vou deixar o link desse vídeo. É uma aula ali com mais ou menos uma hora, te mostrando tudo mesmo na tela do meu computador ali, na hora mesmo, tudo em tempo real comigo, como fazer o seu site do zero sozinha. É muito fácil, muito intuitivo, muito simples. Eu consigo fazer sozinha, miga, eu tenho déficit. Então, se eu consigo fazer sozinha, qualquer pessoa nesse mundo também consegue. Então, a resposta que você quer saber é, não crie empecilhos pra iniciar o seu site. O melhor dia pra começar o site aí da sua loja foi ontem. E o segundo melhor é hoje. Para de procrastinar pra criar esse site, porque enquanto você enrolar pra criar esse site, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que quem compra por desejo, compra por impulso. Então, se a gente não tá vendendo um produto de necessidade extrema ali pra sobrevivência mesmo, né? Se a gente tá vendendo roupa, maquiagem, acessórios, as pessoas que tão comprando com a gente, 99% tá comprando por impulso. Então, esse processo de compra tem que ser muito rápido pra ela não desistir. Agora, se ela tiver que ficar lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, perguntando preço, perguntando forma de pagamento, pedindo pra você calcular o frete manualmente. Se você tá offline, você tá viajando, você tá sem internet naquele momento, você tá doente, demora pra responder, você já perde venda. E no site fica tudo muito acessível. Então, o cliente não vai ter trabalho e você também não vai ter trabalho. Se ele chegou por impulso ali naqueles dias que a gente não pode passar o cartão, mas vai gastar mesmo assim, todo mundo faz isso. Se ele chegou por impulso ali nesse momento, ele já vê o valor de tudo, já vê as formas de pagamento, já tem acesso a tudo muito fácil e acaba comprando. Então, com o site, você vai vender muito mais, além de profissionalizar a sua loja, né? Não vai ser mais só um perfilzinho ali do Instagram. Você vai ter uma loja profissional, você vai ter um e-commerce. E agora, uma parte importantíssima dessa história de sites que eu sempre faço questão de frisar pra todas as minhas clientes de consultoria. Amiga, presta muita atenção. Às vezes, eu recebo algumas mensagens assim, Ingrid, eu tenho um site, mas eu não tô vendendo por ele. Eu tô vendendo aqui pras minhas primas, as minhas vizinhas, as minhas amigas. Eu vendo na faculdade, vendo aqui pras pessoas que eu já conheço no WhatsApp e no Instagram mesmo. Não tô vendendo pelo site, então eu vou cancelar o site. Amiga, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. Vou te contar direitinho, vou te explicar melhor. No início, é 100% natural, é completamente natural a gente vender pras pessoas que a gente já conhece. No início, então, é muito natural que a gente venda mais no off mesmo. Ali no WhatsApp, pras pessoas da academia, faculdade, pessoas de trabalho, enfim. É normal isso acontecer no início. No início, a gente vai vender mesmo pra essas pessoas que já conhecem a gente, já confiam na gente. Mas, à medida que o tempo for passando, elas vão te indicando pra prima, amiga, colega, não sei o quê. Elas vão te indicando pra mais pessoas. E quando essas pessoas novas, que ainda não te conhecem, chegarem lá no seu perfil, quando essas pessoas te virem ali no TikTok, no Instagram, elas vão precisar do site pra comprar com você. Então, no início, é muito natural que você venda aí no off mesmo, mas não desativa o seu site de forma nenhuma, porque vai chegar o momento dele brilhar. Vai chegar a hora dele e ele vai se tornar o seu principal canal de vendas. Eu vou trazer aqui pra minha realidade pra te mostrar, tá? Um exemplo. Lá em 2018, quando eu fiz o site da Borro, eu ainda não vendia muito pelo site. Eu vendia mais no WhatsApp e no Instagram pras meninas aqui da cidade mesmo, né? Elas me chamavam ali no WhatsApp e compravam comigo. Mas, a medida que eu fui crescendo e que elas repostavam isso e pessoas de fora viam, ou no caso da Michelle, que é uma baita cliente, que até virou uma amiga minha, que eu sempre tive, né? Como cliente lá na Borro, ela é aqui da cidade e ela sempre me pedia por WhatsApp. Ela tem uma prima, Bárbara, do Rio Grande do Sul. A Bárbara começou a ver a Michelle postando muito, porque a Michelle é muito estilosa, ela gosta de sair muito arrumada, então ela sempre comprava muito, mas muito, muito, muito mesmo. E aí, ela sempre postava cada foto maravilhosa, cada história maravilhosa. E essa prima, a Bárbara, do Rio Grande do Sul, queria comprar comigo. A Michelle me indicou e quando a Bárbara chega lá no Instagram da Borro, né? Quando ela tem o primeiro contato, ela já vai direto pro site e fez um baita pedido lá no site. Depois, comprou várias outras vezes pelo site também. Aí, a Bárbara indicou pra outra amiga do Rio Grande do Sul, a amiga já foi direto no site e comprou também. A Michelle indicou pra Lara, que é uma amiga dela de outra cidade aqui perto, que foi direto no site. A Lara indicou pra Elisa e assim foi crescendo o movimento lá no site. Você tá vendo que o site, ele é ali, né? Um investimento que o seu negócio tem que ter, mas ele funciona ali a médio prazo. Nesse início, ele não vai bombar. Você não vai iniciar a loja agora, a não ser que você invista em anúncios, influenciadoras, já de cara, né? Mas você não vai iniciar a sua loja agora e esse mês você já vai bombar, fazer muitas centenas de vendas no site. Não funciona assim. No início, todo mundo vende primeiro, pras pessoas que já têm confiança, as pessoas que já conhecem ali no off. E à medida que essas pessoas vão te indicando, que elas vão repostando, outras pessoas que ainda não te conhecem vão chegando lá na sua loja e elas vão precisar de um site pra comprar. Então, não desativa o site, tá? Comparando aí, achando que por que tá vendendo no off no começo vai ser pra sempre assim. O site, ele vai se tornar o seu principal canal de vendas. E como é um investimento muito baixo, compensa você manter ele. Porque ali pra ter um site profissional na nuvem, você consegue pagar tipo R$59,00 por mês. R$59,90. Já dá pra ter um site super profissional. Então, pensa R$59,90. Os primeiros 30 dias são de graça. Então, ali em uma semana você faz seu site, já começa a vender. Então, nesse primeiro mês aí, você já tem o dinheiro pra pagar a parcela do primeiro mês que vai ser pago, né? Do seu segundo mês, mas vai ser o seu primeiro mês pago. Então, é um investimento muito baixo e que você consegue levantar no seu caixa facilmente pra manter esse site que vai transmitir muito mais profissionalismo, muito mais confiança. Pras pessoas que conhecerem a sua loja, né? Chegarem lá, verem, nossa, olha que site lindo, profissional, posso confiar nessa loja. Então, um site é um investimento muito baixo que você vai fazer pra um retorno muito alto. Então, amiga, não cancele o seu site. Lembre sempre pra gente finalizar aqui. Ingrid, eu já assisti o tutorial, já vi tudinho, já vi todo passo a passo, mas eu não consigo fazer o site sozinha. Não adianta, não dá certo, eu não consigo. Tem alguém que possa me ajudar? Você pode me ajudar? Tem alguém que possa fazer pra mim? Miga, lembra que eu te falei aqui que eu criei uma empresa de prestação de serviços pra lojistas e futura lojistas? Um dos nossos serviços é a criação de site lá na nuvem. Então, você pode acessar o site da minha empresa, ele vai ficar aqui na descrição também e no primeiro comentário. Você pode contratar a criação do seu site, pagar até três vezes sem juros, no Pix também tem desconto. A gente facilita ao máximo pra você poder investir aí no seu negócio. Então, você pode contratar por lá e dentro de sete dias, é o nosso prazo atual, tá? Dentro de sete dias, a gente te entrega um site profissional perfeito que tem exatamente o estilo da sua loja. Nas suas cores, nas suas fontes, o estilo ali das imagens, completamente mesmo tá personalizado aí pra sua loja. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e, de novo, a resposta é o melhor momento pra iniciar o seu site é agora. Para de perder dinheiro, para de deixar dinheiro aí na mesa. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários o que você achou. O próximo vídeo dessa série sobre site vai ser sobre coisas que não podem faltar de jeito nenhum no site da sua loja. Então, lembra de se inscrever, curtir, ativa o sininho pra receber a notificação e aí, assim que eu postar os próximos vídeos, você vai ser avisado aí pra assistir tudo em primeira mão. Espero que você tenha gostado. Obrigada por ficar aqui até o fim. Beijo e até o próximo vídeo.